Olá! Vamos continuar com a videoaula para tecer o caminho de mesa infinito. Na videoaula anterior, nós aprendemos como fazer esta flor e as folhinhas. Deixamos aqui, do lado de cada flor, olha, o verso dela, já delimitamos aqui um quadrado. Com o canto em leque, deixamos estes espaços aqui, outro canto, já tudo preparadinho para tecermos este quadrado aqui. Então, nós vamos começar amarrando o fio num dos cantos da flor. Eu vou escolher este cantinho aqui. Vou passar a minha agulha neste meio aqui, olha, onde eu teci a folhinha. Eu vou passar a agulha aqui, de uma forma bem apertadinha, porque eu não quero que essa nova cor que eu estou usando fique em destaque aqui no canto, tá? Então, eu passo a agulha por aqui, olha, dobro o meu fio, o fio que eu vou usar agora. Agora, vou passar neste espaço, estou dobrando a folhinha para ficar mais fácil de eu enxergar onde é que eu estou tecendo, tá? Agora, está dobradinho. Eu vou tecer aqui seis correntinhas, já escondendo a pontinha do fio aqui. A primeira correntinha eu não conto. A partir daqui, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Volto no mesmo espaço e vou tecer aqui um ponto alto. Aqui, eu já tenho um canto do meu trabalho e vai ser um Vzinho. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Este canto aqui, olha, é em leque. Eu vou usar este ponto alto aqui do leque que eu fiz na carreira anterior como base para tecer um ponto alto. Pronto. E observe que a correntinha que eu fiz entre uma folhinha e outra, ela fica sempre pra frente do trabalho, tá? Agora, estes espaços que eu fiz na carreira anterior, de duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, eu vou, nessa carreira que eu estou fazendo agora, fazer da forma que os pontos estão se apresentando. Onde tem duas correntinhas, duas correntinhas. Aí, tem aqui um ponto alto, eu venho aqui em cima desse ponto alto e vou tecer um ponto alto. Duas correntinhas, tem outro ponto alto aqui, olha, esperando. Eu vou tecer um ponto alto em cima dele. Duas correntinhas, tem essa folhinha aqui, mas eu só vou passar a folhinha pra frente. Vou pegar esse pontinho alto que tá aqui, olha, do outro lado. E uso como base para tecer este ponto alto aqui. Duas correntinhas, vou para o próximo ponto e é um ponto alto, olha. Olha, outro ponto alto aqui em cima. Duas correntinhas, eu já estou chegando no outro cantinho do meu quadrado. Aqui, eu vou aproveitar este ponto do leque para tecer um ponto alto. Olha onde eu estou colocando o ponto, tá? Duas correntinhas, pronto. Cheguei no canto novamente. Eu vou passar a agulha de novo nesse espaço aqui, olha, no meio da onde eu teci a folhinha. Aqui, eu vou tecer um ponto alto, três correntinhas e outro ponto alto no mesmo espaço, bem aqui no meio. Outro canto do trabalho. Quando eu viro a folha, ó, fica parecendo a linha bege, mas ela não pode ser o destaque. O destaque aqui tem que ser o verde da folhinha. Agora, eu vou fazer mais este lado, exatamente como eu fiz este, este outro lado aqui, aqui, aí eu volto para mostrar como é que a gente vai arrematar a carreira. É só repetir o procedimento. Canto, os espaços com duas correntinhas e um ponto alto e vamos completar a carreira. Pronto. Eu já trabalhei dos quatro lados do meu quadrado. Já marquei os cantos com um Vzinho. Entre um canto e outro, eu tenho sete espaços de duas correntinhas. Olha, eu faço o Vzinho e tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Todos os lados tem que ter a mesma quantidade. Quando eu estou trabalhando nesse último lado aqui, eu vou tecer um, dois, três, quatro, cinco espaços. Duas correntinhas. Eu vou dar a laçada, venho aqui, olha, em cima desse leque, né? Vou fazer o ponto alto, normalmente. Só que esse ponto alto aqui, eu vou tirar só duas laçadinhas dele. Vou dar a laçada novamente, venho aqui na terceira correntinha das seis correntinhas que iniciaram essa carreira. E vou trazer a laçada pra frente. Aí, eu vou ficar com um ponto alto pra tecer aqui. Eu venho, dou a laçada, tiro duas laçadinhas, dou a laçada novamente, tiro mais duas laçadinhas, pra ficar bem apertadinho, tá? E delicadamente, sem laçada nenhuma mesmo, eu tiro a última. Pra ficar dessa forma aqui, olha. Eu simulo esse espaço de duas correntinhas. Que a partir daqui, eu já vou começar a próxima carreira. Sem precisar ficar caminhando até o meio do canto com ponto baixíssimo e tal. Porque o que interessa aqui é deixar este quadrado todo lisinho, tá bom? Sem arremates de carreiras aparecerem. Então, daqui, olha, eu vou levantar três correntinhas que corresponde a um ponto alto. E mais três correntinhas. Uma, duas, três. Na verdade, são duas, mas quando a gente começa a carreira assim, a tendência é essa correntinha ficar meio apertadinha. Eu sempre coloco mais uma por garantia, pra não dar diferença no tamanho dos espaços. Agora, eu vou dar a laçada, bem em cima dessa correntinha que iniciou esse canto, vou tecer aqui um ponto alto. Duas correntinhas, agora, eu vou fazer dentro desse Vzinho, um outro Vzinho. Com um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto alto dentro do mesmo espaço. Aqui, eu estou fazendo o canto do quadrado. Duas correntinhas, agora, eu vou tecer um ponto alto no primeiro ponto alto aqui, olha. Ó, como é que fica o canto do trabalho. No Vzinho que estava na carreira de baixo, eu vou tecer, ó, um ponto alto do lado de cá. Tem um Vzinho aqui no meio e um ponto alto do lado de cá. É fazendo isso que eu vou aumentando a quantidade de espaços entre um canto e outro no meu quadrado. E ele vai ficando a cada carreira com espaço a mais, portanto, vai ficando maior, tá bom? Vamos continuar tecendo os pontos como eles se apresentam na carreira anterior, olha. Duas correntinhas, um ponto alto aqui. Mais duas, outro ponto alto aqui. E vamos repetindo até chegar no canto. Ó, chegamos aqui no canto. Eu vou fazer um ponto alto em cima do ponto alto do Vzinho da carreira anterior. Agora, eu tenho que fazer um Vzinho aqui dentro. Então, eu faço duas correntinhas, um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto no mesmo espaço. Duas correntinhas e vou, novamente, tecer os pontos como eles se apresentam. Tem um ponto alto aqui, eu vou colocar um ponto alto aqui em cima. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Olha, agora é só repetir. Eu só tenho que ficar atenta a todos os pontos, é lógico. Mas, com este canto aqui, eu preciso fazer dessa forma, ó. O Vzinho de baixo tem que ter um ponto alto, faço as duas correntinhas, o Vzinho aqui no meio, duas correntinhas e outro ponto alto no ponto do outro lado do Vzinho. Tá? Assim é que eu vou aumentar o meu quadrado. Vou fazer todos os lados e vou voltar só pra mostrar como é que a gente arremata esta carreira aqui. Olha, eu estou terminando esta carreira aqui. Agora, já fica evidente o local aonde eu vou terminar a carreira, onde eu vou concluir. Eu vou querer que o meu arremate na carreira fique sempre nessa direção aqui, ó. Então, é só fazer duas correntinhas, eu venho aqui na terceira correntinha das seis que eu fiz para iniciar esta carreira e vou fazer um pontinho baixíssimo. Pronto, olha. Unindo assim, ficam todos os espaços com o mesmo tamanho. Eu dou uma disfarçada legal aqui no final da carreira e é só seguir repetindo esse procedimento até que nós tenhamos completado o total de seis carreiras com esta nova cor aqui, olha. Então, vamos fazer mais uma vez aqui só pra ficar bem gravadinho, tá? Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas para iniciar a carreira. Um ponto alto em cima do próximo ponto alto. Agora, o canto já tá ficando mais distante do comecinho da carreira, tá? Duas correntinhas, eu venho no ponto alto do Vzinho, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, dentro desse espaço de três correntinhas eu vou fazer um Vzinho. É o canto. Um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto para concluir o Vzinho do canto. Duas correntinhas, é só fazer os pontos como eles se apresentam. Tenho ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto alto aqui em cima. espaço de duas correntinhas, novas, novo, novo espaço com duas correntinhas e um ponto alto aqui. E vou fazer até chegar no próximo canto. Vou repetir todo este procedimento. Agora, já estou no outro canto aqui. ó, duas correntinhas, ainda tem um ponto alto para eu trabalhar aqui, que já é o do Vzinho. Agora, eu vou fazer o Vzinho aqui do canto. Duas correntinhas, um ponto alto, três correntinhas, outro ponto alto. Já estou na nova lateral e vou fazer os pontos como eles se apresentam. Olha, é só repetir este procedimento. Na dúvida, para você saber o que é que tem que fazer, é só voltar o vídeo, né? E você vai ver o procedimento, tá bom? Nós vamos completar seis carreiras, até que o quadrado fique deste tamanho aqui, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Quando ele estiver com seis carreiras, eu vou ter 17 espaços de duas correntinhas entre um canto e o outro. Aqui está o Vzinho do canto, olha. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Aqui está o Vzinho do outro canto. Vou arrematar a minha carreira nesta altura aqui, eu deixei a pontinha para vocês verem. E, tendo os três quadrados prontos, eu já estou com a quantidade suficiente de quadrados para começar a juntar e finalmente modelar o meu caminho de mesa. Eu vou deixar para explicar este procedimento, onde nós vamos unir estes quadrados, para a próxima videoaula, tá bom? Então, vamos continuar crochetando. Se tiver dúvida, não hesite em me perguntar, eu quero esclarecer, porque eu quero ver muita gente fazendo esse modelo de caminho de mesa. Deixa nos comentários, podem estar me encontrando nas redes sociais. Eu vou pedir um favor especial, se gostar, clica no sinalzinho de positivo que fica abaixo do vídeo. Se não gostar, pode até clicar em não gostei, mas eu gostaria de saber o motivo para eu corrigir o que provocou o fato de não gostar, para que numa próxima videoaula vocês consigam ter aulas sempre melhores. Eu estou aberta a críticas também, tá bom? Não precisa só ficar me elogiando não. Se viu alguma coisa que desagradou, pode falar com jeitinho para não machucar meu coração, mas eu vou procurar estar me corrigindo. Então, gente, vou dar por encerrada essa aula, vou terminar esse quadrado aqui e volto já na próxima aula para concluirmos o caminho de mesa, tá? Por enquanto, bom trabalho, bom crochê. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, não conhece meu canal, se inscreva no meu canal, assista a videoaula que antecedeu este vídeo e até a próxima videoaula. Um beijo da Alice Arteira.